Olá, que alegria podermos começar mais um dia com Deus, não é? Com a palavra aberta, a Bíblia aberta, para a gente poder se conectar com o Altíssimo, com o Eterno, para Ele nos dar toda a orientação para seguirmos o dia, esse dia novo que nós temos, não é? A gente não sabe o que vai acontecer, mas Deus já conhece o nosso presente, o nosso futuro e Ele quer uma eternidade também conosco. O grande desejo dEle é ter você pela eternidade toda no seu reino. Então estamos começando abrindo a Bíblia aqui para estudar com você esse capítulo 19 do primeiro livro de Samuel. Mas antes, eu quero dizer que em julho a TV Novo Tempo vai ter uma grade nova de programação, vai ser muito interessante, programas novos, programas repaginados e nós vamos estar no ar um pouquinho mais cedo, para que você possa acordar, já ligar a TV, já estar conosco ali e partir para o seu dia, arrumar a cama e ser Jesus para as pessoas, tá bom? Quero agradecer aos Anjos da Esperança, que ajudam com suas orações, com suas ofertas, eu também sou anjo, para que o reino de Deus seja expandido através deste projeto, projeto de Deus, né? A Rede Novo Tempo, rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos, tudo para que as pessoas possam conhecer o Altíssimo, o nosso Redentor, Criador, Mantenedor, aquele que virá em breve. E eu estou esperando Jesus voltar em breve, você também? Então vamos estudar a Palavra de Deus, vamos comungar com Ele, vamos andar com Ele, em novidades de vida, todos os dias. Quero agradecer ao Cevisa, que nos proporciona estarmos aqui, numa das dependências aqui desta instituição, um lugar muito agradável, o dia está muito bonito hoje, as pessoas estão aí nos seus tratamentos naturais, estão nos seus tratamentos médicos, é um lugar que vale a pena conhecer, Centro de Vida Saudável Adventista. Você que sabe ou que não sabe das nossas redes sociais, nós estamos agora relembrando para quem não sabe e dando a notícia para quem não sabe e relembrando para quem sabe. as nossas redes sociais no Facebook, na página TV Novo Tempo, nós estamos lá, também no YouTube, nosso canal é Revivados por Sua Palavra MT, vai até lá, se inscreva se você não se inscreveu ainda, para receber todos os dias um novo programa, tá bem? Aqui as redes sociais nos ajudam muito, porque você pode compartilhar facilmente ali, é só copiar, clicar e enviar pelo WhatsApp e por outros meios de comunicação. Vamos lá, capítulo 19 agora, um capítulo interessante, vamos tirar várias lições desse capítulo. Aqui, talvez uma das palavras mais importantes seja lealdade, lealdade, lealdade de dois grandes amigos, a amizade é uma coisa muito boa, muito salutar, eu já falei um pouco sobre isso nos capítulos anteriores, mas Jônatas e Davi tinham uma amizade muito profunda e muito bonita. Eles se amavam. Na realidade, nós devemos amar os amigos, até os inimigos, né? Nós devemos amá-los, viver com eles, com alegria. O mesmo amor que vem de Deus para amar a esposa, o marido, é o amor que a gente usa para amar os filhos, para amar os amigos. A essência é a mesma, a essência é a mesma. Vem de Deus e pode estar no nosso coração. E quando a gente consegue ter esse amor de Deus, buscando de Deus, né? Para preencher esse vazio que está no nosso coração, a amizade fica muito melhor, mais salutar, relacionamento familiar entre cônjuges, pais e filhos, e entre amigos e trabalhadores, funcionários, estudantes, fica muito melhor. O amor de Deus pode mudar muito a nossa vida. E Jônatas estava numa situação aqui, em que Saúl, verso 1, eu vou ler aqui, falou Saúl a Jônatas, o seu filho, e a todos os seus servos, sobre matar Davi. E aqui já vem no verso 1, Jônatas, filho de Saúl, muito afeiçoado, era muito afeiçoado a Davi. E fez saber a Davi isso. Meu pai, Saúl, procura matar-te. Então, fique aí com cuidado, ele vai fazer alguma coisa. Se esconda. Se esconda, porque ele vai pegar você em algum momento. Então, Jônatas fala bem de Davi ao seu pai. Diz, pai, não tire esse negócio da cabeça, né? Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, verso 4. E os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Ele tem ido às guerras, tem vencido as guerras em teu nome, né? Lógico que em nome de Deus, mas o rei era beneficiado com isso. Ele arrisca a sua própria vida, feriu o Felisteus. Efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel através dele. Tu mesmo o viste e te alegraste, porque pôs pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa. Aí, Saúl atendeu a voz de Jônatas e jurou. Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jônatas chamou Davi, contou essas palavras e Davi voltou ao palácio como antes. Lembrem-se, Saúl era mentiroso. Saúl era trapaceiro. Saúl gostava de dizer o que ele não ia fazer como se ele fosse fazer. Nós vimos já em capítulos anteriores aqui. Ele tinha um problema muito sério, precipitado, o que ele falava. Mas ele disse assim, então filho, tá bom, não vou mais matá-lo. E Davi voltou. E aconteceu de novo que Saúl viu que Davi foi à guerra e voltou com louros de vitória. Voltou com uma grande derrota, os filisteus passaram por uma grande derrota pelas forças de Davi. Eles fugiram diante dele. E aí o espírito maligno voltou. E até tem um texto aqui, 9, diz assim, O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saúl. Então dá a entender que o Senhor mandou o espírito maligno lá, ou da parte do Senhor não. O Senhor é que permite todas as coisas. Nada acontece sem a permissão do Senhor. E o inimigo tem liberdade de ação. Deus está segurando os quatro cantos da terra, o mal dos quatro cantos da terra, para que isso não acabe de uma vez. Para que o mal não tenha o seu império aqui. Mas o diabo tem liberdade de tentar as pessoas. E ele fez isso nesse momento. Ele estava sentado na sua casa e tinha na mão uma lança, enquanto Davi dedilhava a harpa que o tranquilizava. Ele soltou da lança e queria encravar Davi na parede. Mas não conseguiu porque Davi escapou. E Saúl naquela noite mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem. Porque ele queria matá-lo pela manhã. Olha como ele muda. De inconstante. Ele tinha algum transtorno além do problema espiritual. Era impossível isso, não é? Porém, Saúl naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi para vigiá-la. E Mikal, sua esposa, ficou sabendo. Filha de Saúl, não é? E a sua mulher disse assim, Bom, se você não salvar a sua vida esta noite, você vai amanhecer morto, não é? Aliás, você não vai amanhecer nunca mais, não é? Você vai morrer, não é? Então Mikal desceu Davi pela janela, que humilhação, fugiu. Escapou. E ela colocou um ídolo do lar. Então, novamente, o povo de Israel adorava a Deus e tal, mas sempre tinha lá um ídolo do lar escondido. Possivelmente de Mikal, possivelmente de Saúl. E ela coloca esse ídolo ali, que era do tamanho de uma pessoa, cobre, coloca lá uma coisa de cabra na cabeça para imitar cabelos. E os mensageiros de Saúl foram buscar Davi para matá-lo. E na realidade, ela disse, olha, ele está doente de cama. E os mensageiros voltavam. Na realidade, os mensageiros gostavam de Davi, todos gostavam de Davi, não é? Então, tragam aqui porque eu mesmo vou matá-lo. Então, peguem a cama e tragam para cá. Eu mesmo vou matá-lo. Saúl, né? Alto e baixo, alto e baixo. E os mensageiros vão lá e quando descobrem, não era Davi que estava ali, Saúl ficou super nervoso, super chateado. E Davi fugiu, escapou e veio para Samuel, para se aconselhar com Samuel e enramar. E lhe contou tudo o que Saúl lhe fizera, não é? E se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas, protegidos. Saúl manda um mensageiro, porque ele descobriu que ele estava lá. O mensageiro começou a profetizar. Voltou a notícia, né? O seu mensageiro está profetizando. Mandou outro mensageiro para matar Davi. Também voltou a notícia, ele está profetizando. Terceiro mensageiro, ele também profetizou. Aí Saúl disse assim, eu vou lá, então vou matá-lo com as minhas próprias mãos. E já no caminho, ele começou a profetizar. Estranho isso, né? Para alguém que estava tão longe de Deus. Mas Deus começou a falar através dele. E ele no verso 24, o último verso, diz assim. Aliás, o 23 é interessante. O mesmo Espírito de Deus veio sobre ele. Aquele Espírito que entrou nele quando ele foi ungido. O mesmo Espírito veio sobre ele. E ele começou a profetizar. Ele despiu a sua túnica, profetizou diante de Samuel. Esteve deitado em terra todo dia, toda noite. E aí saiu a notícia. Saúl está profetizando. Incrível esse camarada, não? Mas aqui algumas lições importantes, né? A insanidade de Saúl em querer matar alguém que lhe servia. Davi tinha acabado de voltar de uma guerra. Foi vitorioso. E o ódio, não é? A gente não pode, muita gente não pode ver a alegria do outro. A satisfação do outro. Na realidade, a gente gostaria que as outras pessoas sempre fossem piores do que a gente. Eu não digo todo mundo, né? Mas eu digo que as pessoas... Um fato comum, né? Uma pessoa cai. O que você faz? Rir? E talvez você rir porque pensa assim, ainda bem que não fui eu. A pessoa é roubada, você diz, ah, que pena. Ainda bem que não fui eu. Então nós temos esse sentimento como humanos e pecadores. Não é? Gostaríamos de sempre estar numa situação melhor do que a do outro. Sempre melhor do que a do outro. Saúl tinha esse problema sério consigo. Ele não conseguia ver a beleza de Deus atuando na vida de Davi. Quando você vê um bonito hino sendo cantado, você diz, que beleza. Glória a Deus. Louvado-se a Deus por esta voz. Alguém que pregou um bonito sermão. Alguém que fez um bonito trabalho de marceneiro. Graças a Deus. Olha que beleza essa pessoa tem esse dom. Que Deus possa iluminar você e que o Espírito do Senhor esteja com você. para poder reconhecer as belezas que estão ao seu redor. E o seu próprio papel nesse mundo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela história de Jônatas, a fidelidade e a lealdade como amigo. Defender o seu amigo. Mesmo sabendo que Davi seria o sucessor, que era o que ele deveria ser. Que tu possas nos abençoar, que tenhamos este mesmo Espírito, esta mesma visão. Nos alegrarmos com as vitórias dos outros. E inclusive incentivarmos as vitórias dos outros. Dá-nos esta visão, este Espírito em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.